Salve pessoal, tudo beleza? Carlos Cine por aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal CineStuff. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha nova compra da RetroArt Games. Lembra daquelas caixinhas, réplicas que eu mostrei pra vocês de Super Nintendo, Nintendo 64, Nintendinho, Mega Drive? E dos cartuchos réplicas fantásticos também da RetroArt de Mega Drive e de Super Nintendo? Então, recebi mais dois cartuchinhos, olha só que beleza, Crusader of Scent e Shining Force 2 do Mega Drive. Esse aqui, ó, com uma caixinha diferente. E os dois com save. Não sei se vocês lembram que eu falei pra vocês que eu tinha comprado o Streets of Rage 2 e na época o Diogo lá da RetroArt ainda não tava fazendo jogos que salvavam, né? Que tinham save. Agora tem e eu vou mostrar pra vocês hoje. Bora dar uma olhada. É isso, meus amigos. Esse aqui com certeza é um dos joguinhos mais queridos da minha coleção de réplicas aí. Por quê? Porque tá nessa caixa linda, né? A versão Genesis, mas com essa capa espetacular. Sem contar que é um dos melhores jogos do Mega Drive disparado. Você pode ter outra opinião, mas a minha é essa. Streets of Rage 2 é disparado um dos melhores jogos do Mega Drive. Mas tem outros jogos muito bacanas do Mega Drive que são difíceis da gente jogar na versão original por dois motivos. Primeiro que se você compra um alternativo, provavelmente vem sem bateria e não dá pra salvar. Segundo, se você vai comprar o original, você vai pagar mais de mil reais ou perto disso. Que é o caso desses aqui. O Crusader of Scent é simplesmente um dos jogos mais caros que você pode encontrar do Mega Drive. É facilmente um dos jogos, um dos três pelo menos jogos mais caros do Mega Drive pra você encontrar original. Principalmente se você vai comprar na caixa. Ele solto, né? Lose, talvez você encontre por menos de mil. Eu acho até que não. Mas se você quer ele cib, meu amigo, deve ser pra mais de dois mil reais. E o outro jogo é o Shining Force 2. Também jogo caríssimo, difícil de encontrar. E se por acaso você vai comprar um alternativo, né? Da China ou coisa do tipo, vai vir sem bateria e não vai dar pra salvar. Inclusive, o Crusader of Scent eu já mostrei aqui no canal. Naqueles cartuchinhos que eu comprei da China por vinte e poucos reais. Super baratinhos, né? Baratos realmente em todos os sentidos. Funcionaram super bem. Inclusive o Crusader of Scent. Mas não salva, né? Aqueles lá não salvam, não tem jeito. Dá pra gente se divertir bastante jogando os joguinhos mais simples, né? De arcade ali, de ação. Beleza. Mas se você quer jogar um jogo de RPG tipo o Crusader of Scent, fica complicado. E o Shining Force 2, pelo amor de Deus, né, gente? Super RPG que você vai levar, sei lá, 50 horas pra jogar. Sem save não tem condições. E ele é bastante caro também, caso você queira comprar uma versão original. Então, é nessa hora que realmente os jogos da RetroArch Games, eu acho que são muito legais. Super bem feitos, alta qualidade e funcionam muito bem e salvam. Vamos dar uma olhadinha de perto. Eu vou abrir a caixinha e mostrar pra vocês. Bora lá. Eu vou abrir a caixinha e mostrar pra vocês. Muito legal, gente. Olha, eu acho fantástico o trabalho do Diogo. Eu já mostrei aqui várias vezes e continuarei mostrando porque realmente eu sou fã. Com certeza existem outras empresas que fazem trabalhos muito legais também. Mas eu gosto muito do trabalho do Diogo. Eu acho que ele é um cara muito bacana, faz com muito amor. Bom, esse aqui vocês já conhecem, né? Que é a caixinha tradicional que eu já tinha mostrado no Streets of Rage. Que vem com esse berço nesse estilo aqui, né? Versão de papelão. Agora, esse aqui não. Essa aqui é a versão diferente. Versão com caixinha de papelão e berço é R$89. Posso estar enganado, mas eu acho que é isso aí. De qualquer jeito, eu vou deixar o link aí na descrição. E se por acaso for diferente, eu deixo na tela. Mas se não me engano é R$89 sem manual de instruções. O manual sai um pouquinho mais caro, mas ele também vende com manual. Esse aqui não. Cara, esse aqui, ó. Essa caixinha aqui é espetacular. Eu não tenho adjetivo suficiente pra elogiar essa caixinha. Realmente é muito bonita. Peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho aqui em casa outras caixinhas dessas que eu comprei da China, né? Super simplesinhas e o material não é muito bom. Cara, é difícil de explicar, mas quando a gente pega na mão a gente sente realmente essa parte é lisa, a qualidade não é tão boa, o clen shell é meio molengo, assim. A gente sente que a qualidade não é tão boa com essa aqui. Agora, essa aqui, a gente nota de cara a qualidade dessa versão de caixa clen shell que o Diogo faz lá na Retro Art Games. Dá pra ver a diferença, assim, ó. É só pegar, cara. Essa parte aqui, em vez de ser lisa, né, e meio um plástico meio esquisito, é um plástico muito bom e áspero. Mais ou menos como a gente lembrava que eram, como eram as caixinhas do Mega Drive lá na época, lá na década de 90. Sinceramente, eu devo ter pego uma caixa original uma ou duas vezes na minha vida, mas eu lembro que era assim. E é uma delícia, ó. Que beleza, meus queridos. Dá pra ver. Isso aqui também é mais forte, o plástico é mais forte e o clen shell também, a abertura é muito mais firme também. O cartuchinho fica muito mais firme aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Decega! Decega aqui. Então deixa tudo muito mais bonito, né? E fica legal pra caramba de deixar lá na estante, lá na coleção. Fica, ó, um espetáculo, pessoal. Um espetáculo. Essas caixinhas são um pouquinho mais caras. Confesso que eu não me lembro qual é o preço. Vou ter que olhar ali, mas eu deixo na tela. Vou deixar escrito aqui na tela, aqui embaixo. Vou deixar na descrição do vídeo aí a loja dele na Shopee. Beleza? Vamos dar uma jogadinha? Ah, antes da gente fechar, o Diogo também me mandou um joguinho de Sega CD, mas isso aqui é assunto pra outro vídeo. E, ó, um manualzinho, show de bola, espetáculo o trabalho da Retro Art Games. Isso aqui, outro vídeo. Em breve, veremos Sega CD aqui no canal. Vamos olhar lá na nossa TVzinha de tubo como jogar esses joguinhos de Mega Drive e vou mostrar pra vocês como é que eles ficam funcionando no Mega Drive. Bora! Vamos lá, então, pessoal. Tá na hora, né, da gente botar essas belezinhas pra funcionar no Mega Drive. Meu Mega Drive tá escondidinho aqui atrás porque ele tá junto com o Sega CD. Primeiro vamos testar, então, o Crusader of Scent. Vamos lá. E vou usar o 8-bit do M30 versão 2.4G, né, que vem com aquele donglezinho que a gente bota no Mega Drive e roda no console mesmo. E olha aí, ó. Não precisou soprar, hein? Rodou de primeira. Infelizmente, né, na TVzinha de tubo fica um pouco complicado por causa do reflexo, né? A gente não consegue ter um ângulo direito aqui pra mostrar a tela com as cores todas que aparecem. Infelizmente, a câmera não pega muito bem. Mas depois eu tento mostrar de outro ângulo pra vocês verem. Tem um savezinho de teste que o Diogo sempre coloca, né? Quando ele vai enviar os cartuchos pra gente, ele já faz um teste pra ver se tá salvando direitinho. Espetáculo! Cara, esse jogo é demais! Quem não conhece Crusader of Scent é o Zelda do Mega Drive. Lembra muito o Zelda, né? Dá pra dizer que é uma cópia, mas é muito bom. É um jogaço super divertido. Eu tô louco pra jogar de novo. Eu nunca cheguei a terminar, eu nunca zerei esse jogo aqui. Então, agora eu vou zerar e vai ser no Mega Drive. Agora vamos pra caixinha. Essa caixinha é espetacular do Shining Force 2. Outro RPGzão, né? Denso. Com um monte de missão pra gente fazer. E esse aqui, no caso, não é de ação. É um RPG de turno, de estratégia, né? Pensa mais ou menos num Final Fantasy Tactics, caso você conheça. Sensacional, cara. Como sempre, alta qualidade de Retro Art Games. Eu sou fã, por isso que eu continuo comprando, porque fica lindo na coleção e funciona perfeitamente. Eu agradeço por ter assistido o vídeo. Muito obrigado por se inscrever no canal. A gente se vê no próximo. Um abraço. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma